O Espinho do Desprezo Colho flores e saudade das raízes do amor Colho flores e saudade das raízes do amor As raízes que eu falo, plantadas no chão do meu peito Regadas com o pranto meu Seu final não foi perfeito Uma flor do desengano Nasceu daquela raiz Me negou o seu perfume Não deixou eu ser feliz O Espinho do Desprezo Me deixou uma grande dor Colho flores e saudade das raízes do amor Colho flores e saudade das raízes do amor No meu peito vou plantar Quero flores de esperança Tenho muito amor pra dar Tenho muito amor pra dar No jardim do meu destino Quero flores sem maldade Das raízes do amor Das raízes do amor Flores de felicidade Flores de felicidade O Espinho do Desprezo Me deixou uma grande dor Oh, 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 oh Obrigado.